Música Caralho! Tomei, véi! Meu nome é Juliano Vieira, sou repórter cinematográfico da TV Drone e um dos feridos no último ato contra o aumento das tarifas. Música Meu trabalho é captar imagens para fazermos um material, que são os drops de vídeo chamados Panorâmica Drone, para fazer um relato jornalístico de tudo o que acontece nas manifestações, desde a reivindicação da população até a resposta, a reação das autoridades. Eu, particularmente, estou acompanhando na rua desde o segundo, acompanhei o segundo, o terceiro parque e esse último. Nós conseguimos cobrir o ato desde quando ele saiu do Parque Dom Pedro, seguindo o destino que, na verdade, a polícia determinou, a MPL não conseguiu fazer o trajeto que eles tinham estipulado anteriormente. E quando chegamos na Praça da República, foi um forte aparato policial, os blindados novos da polícia militar estavam todos lá posicionados. O MPL tentou negociar com a polícia, dizendo que eles queriam concluir o ato na LESP, onde era o trajeto inicial, foi decidido inicialmente. Foi quando eu notei que um pelotão do choque vinha por trás de onde a gente estava para, na minha imaginação, eles estavam indo para reforçar o cordão da polícia. Só que nesse momento, eles começaram a soltar bombas na região onde estava a imprensa. A bomba que me atingiu estourou a mais ou menos um palmo de distância da minha perna. O ato todo foi pacífico, não teve nenhuma depredação até o momento em que a PM começou a atacar. A gente tem que se organizar para poder denunciar isso que está acontecendo. A gente não pode encarar como natural o Estado definir onde vai ser feita uma manifestação e quando ela tem que acabar. A manifestação é um direito nosso e tem que ser defendido por nós. O direito de manifestação e o direito de acesso à informação. A gente não pode encarar como natural o Estado definir 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 Legenda Adriana Zanotto